As doenças ortopédicas vêm atingindo cada vez mais a população. Em Barretos, cerca de 500 pacientes aguardam pelo atendimento aqui no postão. O atendimento de tarde noturno, estou achando bom, porque não é só eu, você vê que tem centenas de pessoas aí fora esperando, então acho bom. Só que eu não acho que está resolvendo tanto, porque eu estou vindo do Amas, para cá com problema, porque daqui eles estão encaminhando para o Amas, o Amas não faz nada, tem que voltar para cá. Então eu estou vindo, porque já estou com muita dor, já faz sete anos, estou com muita dor e não resolve. Agora realmente estou aqui para ver se eu consigo uma cirurgia, que se não está conseguindo consultar, muito menos fazer a cirurgia. Eu acho que foi uma maneira bem sábia, né, de pegar mais essa parte, porque estava muita falta, né, e agora sim, nesse mutirão aí, consegue consultar mais, né. E facilita para o senhor que se trabalha durante o dia? É claro que facilita, porque um horário desse é um horário que está todo mundo afastado do trabalho, né, e é um horário bom, muito bom. Essas doenças ortopédicas limitam a mobilidade, reduzem a produtividade e afetam gravemente a qualidade de vida das pessoas. Segundo o ortopedista, na maioria dos casos, os pacientes sofrem com problemas na coluna ou no joelho. Geralmente o perfil do nosso paciente são pessoas idosas, muito mais comum do sexo feminino, e geralmente o quadro mais comum é a artrose, tanto dos joelhos quanto da coluna, e também osteoporose. As doenças podem ser prevenidas com mudanças no dia a dia, e quando surgem, não ignorá-las, procurar a ajuda médica o quanto antes. É evitar a automedicação, isso é muito comum, a gente pega aqui o paciente que é muito mexido, que vem por conta própria de muita medicação, que às vezes vai levar a muito efeito colateral, vai às vezes agravar, piorar o quadro, ou se não, continua com o quadro que estava e vai levar a outras doenças, como gastrite, alteração renal. Então, primeiro, evitar a automedicação. Segunda coisa é controle de peso, isso aqui é muito frequente, as pessoas estão muito acima do peso, o sedentarismo, então sempre está se exercitando, procurar um orientador físico para estar orientando essa atividade, isso é fundamental.